Morar em TAPES é muito bom. Ter sua empresa no bairro que mais cresce na cidade é melhor. Salas amplas com isolamento termoacústico e planejamento, tornam o Centro Comercial Pontal 200 a referência para novas empresas. Invista em TAPES. Conheça o empreendimento Avenida Dom Vicente Scherer, próximo ao fórum. Se a relação das pessoas fosse a transparência de chegar a conversar com os senhores e as senhoras que estão aqui, participando talvez na primeira vez ou poucas vezes participam aqui na Câmara de Vereadores da discussão das questões do município de TAPES, às quartas e às quintas-feiras das reuniões, das comissões, e essa casa aqui funciona de segunda a sexta-feira ininterruptamente. Todos os vereadores aqui participam de comissões, discutem questões e todas elas são abertas à presença do público, do interessado, da imprensa, do estudante, do jovem, do mais idoso, do meio tempo, de qualquer pessoa. E nós aqui trabalhamos, e eu digo isso, nós aqui trabalhamos com o grifo. E ouvir na rede social que os vereadores a esta hora estão no quentinho, com tantas más colocações ali, é uma perda de tempo, é uma perda de energia, é um desgaste tão grande que a nós cabe lastimar. O que a gente pede é que nós temos a nossa cidade de segurança, que os buracos sejam tapados, que os quebrados sejam defeitos. A gente até cobra bastante do prefeito, nós sendo um partido dele, como os outros vereadores também. Mas o que a gente pede é que nem sabe que choveu muito. Claro que jamais eu não queria que o pessoal aconteça o que acontece com eles, principalmente a gente não vai investir, que eu acho que sofre mais o pessoal da vida. Nós há pouco ou temos nós o que acontece com eles? Estamos vendo que as pessoas, às vezes, vão para as redes sociais e criticam o vereador, o prefeito, as vereadoras. Então, eu quero dizer à comunidade que nós legislamos e o poder executivo executa. Então, nós estamos. Para continuar na posição. Inclusive, até não ia postar, compartilharam, caras, uma postagem, que eu realmente, na quinta e na sexta, eu andei no Corredor, no Reixeira, Vila Borges. Então, em todos os lugares. Aí, eu postei em função de soar e o pessoal criticando. Não sabem e ainda fico mais de tantas coisas lá no Facebook e postam, né? Em relação ao que foi comentado agora aqui nas redes sociais, foi postado, foi quinta ou sexta-feira, realmente. Em relação aos buracos, a porção e ali na voa do Arriba, eu acho que há mais de 30 dias já foi pedido nessa caixa, com abaixo-assinado. Em relação ao patrulhamento, limpeza de poeiras, eliminação pública, enfim. Em relação ao patrulhamento, limpeza de poeiras, limpeza de poeiras, limpeza de poeiras, limpeza de poeiras.